Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia Ciclade e você está no canal Assim Eu Aprendo. E hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. E se você gosta de minhas aulas, eu lhe convido a deixar seu like. Se você é novo aqui em meu canal, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o que é verso, estrofe e rima. Uma poesia geralmente é organizada em linhas. Cada linha de uma poesia chama-se verso. Os versos de uma poesia podem ser organizados em pequenos grupos. Cada grupo de versos chama-se estrofe. Quando os versos terminam com o mesmo som, tem-se uma rima. Então, gente, eu trouxe aqui uma cantiga de roda muito conhecida. Eu acredito que todos vocês devem conhecer. E nós vamos identificar nesta cantiga onde estão os versos, as estrofes e as rimas. Vamos lá, o nome desta cantiga é Se essa rua fosse minha. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para o meu, para o meu amor passar. Nesta rua, nesta rua, tem um bosque que se chama, que se chama solidão. Se eu roubei, se eu roubei seu coração, é porque tu roubastes o meu também. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, é porque eu te quero tanto bem. Então, vamos agora analisar quais são os versos desta cantiga. Nós vamos aqui, olha, contar aqui no início da frase. Temos, se esta rua, se esta rua fosse minha. Aqui já é o primeiro verso. Então vamos lá, vamos contar. Cada linha dessa é um verso. Vamos contar quantas tem. Vamos começar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então identificamos aqui doze versos. Agora vamos identificar as estrofes. Então, aqui nós temos. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para o meu, para o meu amor passar. Então aqui temos o primeiro verso, não é? Ou melhor, a primeira estrofe, que é esse grupo aqui, com quatro versos. Então, temos a primeira estrofe. Aqui abaixo, onde começa nesta rua, temos aqui a segunda estrofe, que contém também quatro versos. E aqui a terceira estrofe, abaixo, onde começa se eu roubei, não é? E temos aqui quatro versos, que também formam um grupo, o terceiro grupo, que chamamos de estrofe. Então aqui temos a primeira estrofe, que começa aqui. Se esta rua é a primeira estrofe, a segunda estrofe começa aqui. Nesta rua, essa é a segunda estrofe, onde temos quatro versos. E a última estrofe começa aqui. Se eu roubei, também temos quatro versos. Cada estrofe contém quatro versos. Agora vamos identificar as rimas. Veja, aqui na primeira estrofe. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá trilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu amor passar. Então qual é a palavrinha aí que a gente observa que rima? E aí, quem consegue identificar? Quem disse ladrilhar, acertou. Muito bem. E a próxima palavrinha? Ladrilhar rima com que palavra, pessoal? Quem sabe? Quem disse passar, acertou. Não é? Ladrilhar e passar. Elas rimam porque elas terminam com o mesmo som aqui, não é? E também com a mesma sílaba, ar, não é? Veja lá, ladrilhar termina com ar. Passar também termina com ar. Vamos ver aqui na segunda estrofe. Vamos identificar aqui outras rimas. Nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. E aí, quais são as palavras que vocês observam aí que rimam? Solidão, com o que, pessoal? Qual é a palavrinha aqui que termina com âm, igual solidão? Muito bem, coração, não é? Então, todas as duas terminam com âm. Nós observamos que aqui também tem uma rima. Agora, vamos ver aqui na terceira estrofe. Se eu roubei, se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, é porque eu te quero tanto bem. Então, a gente observa aí que também vai rimar com que palavrinha, pessoal? Com bem, não é? Muito bem. Então, viram aí como é simples? Eu vou trazer agora mais uma cantiga de roda para a gente analisar. E depois teremos uma atividade. Vamos lá? Então, gente, eu trouxe aqui mais uma cantiga de roda para a gente analisar. Essa aqui chama-se Fui no Itororó. Algumas pessoas podem até conhecer esta cantiga de roda. Então, a gente observa que as estrofes estão separadas aqui por um símbolo do algarismo romano. Então, aqui temos um I que representa o número 1 na primeira estrofe. O 2I que representa o número 2 na segunda estrofe. 3I que representa o número 3 na terceira estrofe. E o IV que representa o número 4 na quarta estrofe. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a ler esta cantiga de roda. Ó Mariazinha, ó Mariazinha. Sozinha eu não fico, não. Ou melhor, sozinha eu não fico. Nem hei de ficar. Porque, Joãozinho, há de ser meu par. Então, aqui é domínio público. Domínio público, gente, é porque é uma cantiga, não é? É cantada pelas pessoas e ninguém sabe quem foi que criou esta cantiga. Por isso chama-se domínio público. Então, nós podemos ver aqui a primeira estrofe, não é? Que contém aqui quatro versos. Qual é o primeiro verso? Então, aqui nós temos a primeira estrofe. Aqui na segunda estrofe temos também quatro versos. Começando aqui com aproveite e termina aqui com a palavrinha madrugada. Temos quatro versos aqui. Aqui na terceira estrofe também temos quatro versos. Começa com ó Mariazinha e termina aqui com sozinha. E aqui na quarta estrofe também temos mais quatro versos, não é? Então, agora vamos identificar, ou melhor, temos quatro versos que formam uma estrofe, não é? A última estrofe. Então, temos uma, duas, três, quatro estrofes. Então, vamos primeiro contar quantos versos temos no total. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Temos aqui dezesseis estrofes, ou melhor, dezesseis versos. Temos dezesseis versos e quatro estrofes. Temos aqui a primeira estrofe, onde tem aqui o i em algarismo romano. Temos a segunda estrofe aqui com dois i. Temos aqui três i, onde tem a terceira estrofe. e i vê aqui na quarta estrofe. Então, temos quatro estrofes. Guarde bem esses números que daqui a pouco a gente vai precisar para responder a atividade. Temos dezesseis versos e quatro estrofes. Agora, vamos ver as rimas. A gente vê que as duas palavrinhas terminam aqui com a mesma sílaba. Ei, não é o mesmo pedacinho. Ei, aqui, aproveite na segunda estrofe. Aproveite, minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Então, a palavrinha nada rima com madrugada, não é? As duas terminam com ada. Agora, vejamos aqui na terceira estrofe. Ó, Mariazinha, ó, Mariazinha, entrarás na roda ou ficarás sozinha? Então, a gente vê que Mariazinha rima com sozinha. As duas terminam em zinha, não é? Terminam aqui iguais com final igual. Então, temos aqui uma rima também. Vejamos agora aqui na quarta estrofe. Sozinha eu não fico, nem hei de ficar, porque Joãozinho há de ser meu par. Então, temos aqui ficar e par, que terminam também com ar, não é? Formando uma rima. Então, vamos agora responder a atividade. Vamos lá? Atividades. Quantos versos tem a cantiga de roda? Fui no Itororó. E aí, quem lembra? Quem disse 16 versos? Acertou. Quantas estrofes tem essa cantiga de roda? E aí, pessoal, quatro estrofes. Muito bem. Releia a letra da cantiga e escreva quais as rimas que há nela. E aí, quem lembra? Vamos ver. Temos aqui. Achei e deixei, não é? Que rima. As duas terminam com ei. Nada e madrugada, que terminam com ada. Ou melhor, é com ada, não é? As duas rimam também. Aqui, a próxima. Mariazinha rima com sozinha. As duas terminam com zinha. E aqui, ficar, que rima com par, não é? As duas terminam com ar. Agora aqui, quarta questão. Qual você acha que é o significado da palavra itororó? Você acha que é um lugar distante? Ou uma pequena cachoeira? Ou você acha que é o nome de um lugar? Ou um lugar perto? O que significa a palavra itororó pra você? O que você acha? E aí, pessoal? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Acho que vocês já imaginam o que é, não é? Isso, é uma pequena cachoeira. Muito bem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tenham compreendido aí o que é verso, o que é estrofe e o que é rima, tá bom? Então, obrigada aí a todos vocês. Um beijinho. Siga-nos lá no nosso Instagram. Tem muitas dicas pra vocês. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!